Doze Indies Brasil indica 10 discos de pop para sua coleção, começando com Blondie, Head of Glass, capa original da gravadora, Bengals, Walk Like Egyptian e Eternal Flame, duas músicas nesse single, Durandurand, Notorious, Taylor Danny de capa, Tell To My Heart, Michael Sembelo, Maniac, Tina Turner, edição limitada, o erro no rótulo aqui, mas o disco está novo, ok? Tema do Mad Max, Simple Red de capa, mexicano, Madonna Bad Time Story, 180 gramas, Mais um da Madonna, lacrado, confessions, vinil rosa duplo, para fechar a Michael Jackson Thriller 25 anos. Tem muita coisa legal lá no site, hein?